Em Governador Valadares, a Polícia Militar apreendeu produtos que teriam sido desviados e que estavam guardados em um galpão no bairro Turmalina. Sobre essa história, a gente conversa novamente ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel. Exatamente, Saulo, foram denúncias anônimas de que uma carga de brinquedos e outros objetos extraviada do estado de São Paulo, havia, né, que havia... Perdão, né, foi uma denúncia anônima que a polícia recebeu. Uma equipe foi até o local de que uma carga extraviada do estado de São Paulo estava no bairro Turmalina. Os policiais questionaram um homem de 46 anos acerca da nota fiscal dos objetos. Porém, o homem contestou que não havia o documento e que foi um homem que mora em Teófilo Otone que pediu para guardar toda a mercadoria no local. Segundo o boletim de ocorrência, um veículo que transportava os objetos seguia para Mossoró, no Rio Grande do Norte, quando foi interceptado na BR-381 em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. O condutor conseguiu tirar foto dos carros envolvidos e, após divulgação em redes sociais, o proprietário do caminhão foi identificado. A polícia do estado de São Paulo foi informada sobre o caso. O suspeito, de 46 anos, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. A polícia civil também esteve no local, recolheu toda a mercadoria e encaminhou para um pátio credenciado do Detran, Saulo. Ok, Miguel, obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso. Até amanhã.